Cristal, vamos lá na Cristal, ela tá tentando falar com a Enno. Conseguiu, Cristal? Cadê a Cristal? Boa, Boa, Chapoma, Quarta, Barão, Intalopio, de Casa 3, Goiânia. Isso. E aí, Cristal? Oloares, conseguimos falar com uma atendente, que está verificando aqui agora sobre essa questão do senhor Mazeni, porque a gente conseguiu falar aqueles atendimentos eletrônicos. E aí, no atendimento eletrônico, disse que ia vir uma equipe agendada para as 3 e 5 da tarde. Mas, como isso já aconteceu outras vezes, nós tentamos falar com a atendente, estamos conseguindo falar com uma atendente aqui, que está localizando o número da instalação do senhor Mazeni. E aí, a gente vai ver qual é a resposta dessa atendente agora para o senhor Mazeni. Pronto, eu estou verificando aqui, senhor Mazeni. Tem aqui uma emergência em aberto, não era a equipe que foi ao local. É, ficou para vir aqui às 10 e 25 da manhã e até agora. É, moça, hoje aqui ninguém, viu? Cristal, pergunta onde fica o telemático dela, sei lá no Nordeste do Brasil. Desde sábado, nós ligando, ligando e eles falam que vem, vem, vem e nada. Você está falando de que estado? Moça, é, boa tarde. Eu sou aqui, eu sou esposa do senhor Mazeni. Olá, quer que eu avalie o atendente sem ter terminado o atendimento? Ah, quando chega na hora de reclamar, cai na gravação? Nós pôs nota zero, né? Ué, acabou? A Aime, não agradece sua ligação. Acabou a ligação. Gente, olha que absurdo. A Aime, não agradece sua ligação. Simplesmente do nada. Foi assim, ó, Lóris, nós conseguimos... Aqui, sua conta aqui, senhor Mazeni. Nós conseguimos falar naquele atendimento eletrônico, né? Digitamos aqui a instalação do senhor Mazeni. No atendimento eletrônico, novamente, deu agendado para as 3 e 5 da tarde de hoje. Só que não é a primeira vez que isso acontece. Desde sábado, inclusive, estava agendado para hoje, 10 e 45 da manhã. No sistema da Enel, consta que eles estiveram aqui. Veio alguém da Enel aqui hoje? Não, não, não vinha. E aí, nós conseguimos falar com uma atendente. E agora, a menina estava ali, a atendente, procurando ali, falou que consta no sistema que estava aberta uma chamada de emergência, que consta que eles estiveram no local. E a ligação caiu. Encerrou, caiu não, não caiu, encerrou, porque ainda fala no final. A Enel agradece a sua ligação. Na hora que você perguntou o Estado, né, de que Estado você fala, cortou a ligação. Seu Naim, quer falar alguma coisa, seu Naim? Como você avalia o atendimento igual eles querem, sendo que nós estamos esperando aqui, da nossa parte, está tudo certo. Conta, paga, tudo certo. Só dependemos deles. O rapaz aqui está parado, que mexe com o compressor, como é que funciona o aparelho desse? Então, nós estamos, os nossos direitos, pagamos o imposto certinho, tudo certo. Conta, tudo paga. E enfrentando esse problema, não é possível. É revoltante, senhor. É brincadeira. Ô, Loares, eu vou falar uma coisa aqui, como consumidor. Nós somos consumidores da Enel. Você é, eu sou. Todo mundo aqui é consumidor da Enel. Dá uma revolta, não dá, senhor Mazeni? Porque, assim, a gente paga, a conta dele está paga, está em dia, não é uma conta barata. Você liga no atendimento, é igual você falou, Loares, até pelo sotaque, dá para ver que não é aqui em Goiás, não é um atendimento daqui. A gente não consegue falar com alguém. Consta que estiveram aqui no local. Aí acaba, Loares, que a hora que vem o atendente da Enel aqui, a gente acaba perdendo a paciência. Eles não têm culpa. A gente entende que, às vezes, ali o atendente, ele só está realmente fazendo o serviço dele. Mas é tão revoltante, Loares, é tão revoltante essa história da Enel, porque a gente está mostrando hoje a história aqui do bairro São Francisco, do São Mazeni e dos outros moradores. Mas a gente sabe que não são só eles, Loares. A gente sabe que não é a primeira vez que isso acontece. A gente sabe que não é a última vez que isso acontece. Acaba que a gente vê uma mãe com o bebê no colo, sem energia, a gente acaba ficando revoltados também, porque a gente sabe que não vai acabar isso agora. A gente sabe que eles têm que trabalhar, o São Mazeni tem que pagar o salário dos funcionários, tem que trabalhar. A igreja não teve culto porque não tem energia. O outro mecânico não pode abrir oficina porque os equipamentos queimaram. uma mãe não pode dar uma comida quente, não pode dar um banho, não pode ficar à noite tranquila com o filho dentro de casa, porque a Enel não faz o mínimo que é necessário, que é entregar energia. A Enel não faz o que ela é paga para fazer. Ela não faz isso, Loares. É simplesmente, me desculpa, mas é simplesmente revoltante quando você vê muito de perto o que a população de Goiânia, que os goianienses e os goianos estão passando na mão da Enel. Da Enel, desculpa. Cristal, foi impressão minha ou no final daquela gravação a atendente pediu para avaliar o atendimento dela? Pediu, Loares. É isso que a gente está falando. A ligação não caiu. Ela finalizou, pediram a avaliação da ligação e é sempre assim, quando finaliza a ligação, pede a avaliação. Pede a avaliação. Qual é a avaliação dele? Afinal, a Enel agradece a sua ligação. Qual é a sua avaliação para a Enel, Sr. Mazenil? O Loares quer saber. Zero. Levanta aqui e fala bem alto. Zero. Aqui a minha nota é zero. Incompetente. Trabalho muito ruim. Essa é a minha avaliação. É, Loares, a gente paga por um serviço que a gente não recebe, infelizmente. Olha aí, sábado, domingo, segunda, terça-feira, quatro dias sem energia no bairro São Francisco, aqui em Goiânia. E você viu a fome que é. Não sei hoje, não sei hoje, mas até há pouco tempo, o call center da Enel funcionava lá no Nordeste, acho que era Fortaleza, me parece. O call lá em Fortaleza, quando você liga, você não fala com ninguém aqui em Goiás, não. Você fala com alguém que está lá em Fortaleza. O povo daqui já não consegue resolver. Imagina o povo que está lá em Fortaleza. Cristal, obrigado. Vamos continuar de olho. E lembrando o seguinte, a nossa produção está tentando falar com a Enel. Nem a assessoria de imprensa da Enel não está resolvendo, trazendo uma resposta para a gente. A situação está difícil, né? Está difícil, amigo. Você também está enfrentando um problema por falta de energia? Manda a informação para a gente para o 982-22-0016. E olha que nem está chovendo tão forte nos últimos dias. o que é um pouco mais conhecido. E aí o que é o que é o que é?